Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Invocamos a tua presença. Invocamos a tua glória sobre cada um de nós. Invocamos a tua presença, Pai, de uma maneira muito especial. Sobre as mães que neste dia estão com o coração apertado. Sobre as mães que estão chorando. Sobre as mães que talvez nesta noite nem dormiram. De preocupação, de angústia, de ansiedade. Por causa de um filho, de uma filha que possui. Pedimos ao Senhor agora, que visite cada uma dessas mães. Que como Nossa Senhora das dores, estão sofrendo, estão chorando, muitas vezes caladas. Sem ter o que fazer, sem ter a quem recorrer em seus momentos de dor. Pedimos ao Senhor, Pai, que possam hoje consolar primeiramente as mães que perderam filhos. Mães que perderam filhos para o coronavírus. Perderam filhos abruptamente. Perderam filhos e não tiveram nem tempo de se despedir. Não puderam fazer o velório, não puderam fazer a encomendação, não puderam fazer a missa de sétimo dia. E essa mãe, desde aquele dia, tem chorado, tem sofrido, não quer comer, não consegue dormir. Visita, Pai. Consola essa mãe. Consola a mãe que perdeu o filho de acidente. Mãe que perdeu o filho, assassinado. Mãe que perdeu o filho porque suicidou. Consola, Pai. Consola essa mãe. Mãe que perdeu o filho de overdose. Mães que perderam filhos para o câncer. Consola, Pai. Consola. Pedimos ao Senhor que visite as mães que cuidam de filhos doentes. Filhos que estão internados. Filhos que talvez estejam acamados. Filhos inválidos em casa. Filhos que precisam da ajuda da mãe para tudo. Se tornaram como crianças. Até para fazer suas necessidades, eles precisam da mãe. Pedimos ao Senhor, ó Deus. Pelas mães que acompanham seus filhos no tratamento de câncer. Pelas mães que acompanham seus filhos no tratamento de hemodiálise. Pedimos ao Senhor, ó Pai. Pelas mães que têm filhos com depressão. Filhos que muitas vezes fazem a mãe chorar. Filhos que muitas vezes geram na mãe um desespero. Ao ver o seu filho ali, a sua filha ali prostrado na cama. Definhando aos poucos na cama. Sem querer levantar, sem querer tomar banho, sem querer comer. São mulheres que atualizam na sua vida, Pai. As dores de Nossa Senhora com o seu filho Jesus. Pedimos ao Senhor, pelas mães que veem seus filhos desempregados. Mães que até gostariam de ajudar financeiramente os filhos, mas não têm dinheiro. Veem seus filhos passando necessidade. Veem seus filhos precisando das coisas. E não podem ajudar. Ajudar. Pedimos pelas mães que têm filhos envolvidos com drogas. Pelas mães que têm filhos envolvidos com alcoolismo. Mães que dia após dia, recebem notícias tristes, notícias desanimadoras sobre o seu filho. Mães que muitas vezes são motivo até de crítica, por parte dos vizinhos. Que muitas vezes para atingir a mãe, critica o filho. Pedimos ao Senhor, pelas mães de filhos que estão viajando. De filhos que moram fora. De filhos que estão passando por dificuldades no casamento. De filhos que talvez estejam prestes a iniciar um empreendimento. De filhos que estão trabalhando em um serviço muito arriscado. Pedimos por cada uma dessas mães, ó Deus. E pedimos que da mesma maneira que o Senhor fortaleceu e consolou Maria Santíssima, para que ela não desesperasse, para que ela não desanimasse aos pés da cruz. Que o Senhor console também cada uma dessas mães. E dê a elas a esperança de que esse sofrimento terá um fim. Talvez essa tenha sido a esperança de Maria. O meu sofrimento vai ter um fim. E Maria viu o fim do seu sofrimento quando Jesus ressuscitou. Assim também, Pai, faça na vida de cada uma dessas mães. Dê a elas a certeza de que o fim do sofrimento delas é certo. De que esse sofrimento não será para sempre. Que elas vão vencer como Maria venceu. Desça sobre cada um de nós. Especialmente sobre as mães que têm filhos e que sofrem pelos seus filhos. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.